Olá meus amigos, Rami é aqui novamente pra mais um vídeo de reaction, essa vez mais um vídeo no Nemofila Acabaram de lançar mais um cover dessa vez do System of Dawn com a música Sugar Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e bora lá Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal 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 Pelo que eu tô vendo Já lançaram duas, né, foram três vídeos do show, né, que foi o do último show, que foi o Zen É... como é que é? Ah, esqueci, gente Enfim, tem os três aqui, tá, que tá aqui no canal, dá uma olhadinha que eu coloquei o vídeo, deu branco agora E agora, tá, e aí eu tô com vocês, tá, tá bom, tá, e agora, tá, tá, e agora eu tô falando, já lançando o cover, já lançaram o do segundo, já, em três semanas, se eu não me engano, né, e é isso, estamos aqui esperando, né, nemofilo é sempre de bem-vindo, né, já são de casa, já, já, então, é isso, gente, muito obrigado, então, você que acompanhou esse vídeo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, ative o sininho, tá bom? Deixe o seu comentário aí, tá bom? Então comenta aí o que você achou, se gostou do vídeo, tá bom? É muito importante o seu comentário e a sua presença aqui no canal também, tá bom? Então valeu meus amigos, até a próxima, fui!